6h42, a gente já tá aqui de volta com você. Olha, ontem nós mostramos aqui no 6 Horas Notícias um grave acidente na Avenida General Rodrigo Otávio, que infelizmente deixou uma pessoa morta e outras duas feridas, entre elas uma criança de apenas 2 anos de idade. A nossa equipe de reportagem voltou ao local e, além de constatar o perigo da via, que tem um fluxo intenso de carretas, descobriu que o motorista do carro não era habilitado. Brandon Adriano, de 19 anos, não tinha carteira nacional de habilitação. Segundo relatos, cruzou a Avenida Rodrigo Otávio de maneira imprudente e teve o carro atingido pela carreta que descia a via em direção ao Distrito Industrial. O condutor da Topalho, do veículo menor, ele não tinha habilitação, estava em processo de habilitação. E o condutor do caminhão, ele estava já com a carteira, tem medidas suspensivas na habilitação dele, que é de conduzir veículos sem capacete, né, conduzir motociclete sem capacete, são medidas suspensivas, ele também está com problema na habilitação dele. O acidente que resultou na morte de Fábio Borges, de 35 anos, não é um caso isolado. No mês de agosto, foram registrados três acidentes envolvendo carretas. Quem mora nas proximidades do distrito e da área portuária privada da Zona Sul, convive com o fluxo diário de carretas e a reclamação é sempre a mesma. E eles descem em alta velocidade mesmo, como se fosse normal para eles. Muito comum ter acidente praticamente todos os dias. Apesar das fiscalizações, é comum encontrar caminhões e carretas trafegando em alta velocidade. Aqui na Avenida Rodrigo Otávio, esse fluxo é constante, por ser perto da área portuária e do Distrito Industrial. A pista não tem redutores de velocidade, o que pode causar mais acidentes. O caminhão estava com o reboque atrasado, o palio também estava atrasado, o licenciamento em atraso, né? E o reboque tinha os pneus em mau estado de conservação, que são os famosos pneus carecas. No choque, os veículos invadiram dois pontos comerciais. Em um deles estava o Adson e um filho de 10 anos. Com o impacto, eles foram arremessados e sofreram ferimentos leves. Estava eu e o meu filho, né? Eu fico até um pouquinho mais tarde. Mas na hora nós estávamos bem ali, naquele local, foi quando a gente sentiu o impacto, nós fomos arremessados lá dentro, né? A estrutura da casa ficou comprometida. Vigas de ferro foram colocadas para segurar o segundo piso. Os prejuízos podem chegar a 35 mil reais. Olha, você viu aí na reportagem da Samara Maciel, os moradores ali próximos a essa área do acidente, reclamando do fluxo intenso de carretas, né? Dos acidentes, que segundo eles, são quase todos os dias. E ontem eles ficaram realmente revoltados, né? E fizeram aí uma manifestação no local para pedir, para chamar a atenção das autoridades. É o que a gente vai ver agora. Fogo. Revolta. Caos. Fogo foi ateado em pneus e madeiras para impedir a passagem das carretas. O trânsito ficou parado por algumas horas. A polícia militar e corpo de bombeiros foram chamados para controlar os manifestantes. Moradores que vivem próximo à Avenida Rodrigo Otávio estavam revoltados e pediam a construção de quebra-molas para reduzir a velocidade dos veículos. Nós moradores estamos se reunindo aqui para manifestar que as autoridades vinham colocar um quebra-mola, um radar de velocidade, porque lá em frente da base aérea tem quebra-mola. E aqui na ladeira não tem. E a gente precisamos, porque as carretas invadem casa, arrastam carro, matam crianças, adultos, idosos, entendeu? Que tomem uma providência, que tenha horário para essas carretas trafegarem aqui na Avenida. No local, há circulação de muitas carretas por causa do porto e distrito. Na última segunda-feira, o motorista desta carreta perdeu o controle do veículo e invadiu esta casa. Um homem morreu no local. Uma mulher, um rapaz de 19 anos e uma criança ficaram feridas. Esse não foi o único acidente registrado naquele trecho. Depois de algumas horas, o trânsito foi liberado. Segundo os moradores, outra manifestação está prevista para segunda-feira. A cidade veio para a rua porque já está cansada de passar 30 anos brigando dessa forma, que as carretas passando não respeitam a sinalização. O prefeito tirou a nossa corujinha dali que batia as fotos. Nós ficamos à mercê deles. Eles não respeitam o passe no vermelho. A gente reforça o pedido dos moradores para que os órgãos fiscalizadores, principalmente da questão do horário de circulação dessas carretas, possam aí estar presentes para evitar que acidentes com vítimas fatais, como o que aconteceu aí no início da semana, possam ser de fato evitados. Os moradores têm razão, é claro, é um perigo total aí, essas carretas circulando em alta velocidade, causando acidentes, como eles disseram, praticamente todos os dias. E quando se ceifam vidas, aí a coisa fica bem mais complicada. Olha, agora eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, vai trazer informações para mim sobre o projeto Mesa Brasil. Bota ela na tela. Olá, Bárbara. Olha só, Mariana, nós estamos aqui no galpão do Mesa Brasil, que é um programa de segurança alimentar que já está instalado aqui no nosso estado desde 2013. Não só aqui, na verdade, em todos os estados brasileiros. Ele visa e tem o objetivo de combater o desperdício de alimentos. Eu estou aqui com a nutricionista, a Monique, que ela vai falar um pouquinho sobre esse programa para a gente. Como é que funciona? Exatamente, ele é um programa de segurança alimentar que visa combater a fome e o desperdício de alimentos. Então, nós resgatamos alimentos que ainda estão em condições de consumo, porém, eles já estão fora do padrão de comercialização, mas que ainda tem total condições de ser consumido. E nós doamos para instituições que são cadastradas no programa, que têm necessidade desse alimento no seu dia a dia. E quem é que, na verdade, assim, Mariana, eu queria, antes de voltar a falar com a nutricionista, mostrar, porque eles têm aqui um painel, onde mostra um pouquinho da trajetória desde 2003. Olha só, o início, quando foi inaugurado lá em 2003. Aí tem oficinas, porque eles têm oficinas também. Eles oferecem aqui treinamento e ações educativas para que as pessoas possam tratar do alimento, evitar o desperdício, poder reaproveitar também alguns alimentos. Não é isso, doutora? Exatamente. Essas ações educativas também acontecem em paralelo às doações, onde a gente conscientiza quem participa dessa ação, de como melhorar o seu consumo, como consumir de forma saudável esse alimento, sem também ter que desperdiçar esse alimento na sua casa. Então, ela aprende a consumir, a preparar esse alimento como um todo, usando casca, talos, sementes, aumentando o valor nutricional desse alimento e colocando muito mais ingredientes nessa receita que você pode fazer no seu dia a dia. E o que é muito legal, Mariana, também, é que não é só alimento. Também eles fazem essa doação com outros itens, não é isso, doutora? Exatamente. Nós recebemos e doamos não só alimentos, como material de limpeza, calçados, brinquedos, qualquer tipo de item que esteja excedente ou que a pessoa queira doar, nós recebemos, avaliamos e repassamos para as instituições que são cadastradas no programa. E agora, só para a gente encerrar, doutora, quem quiser doar, pode doar, pessoa física ou pessoa jurídica, mas como é que faz? Exatamente. Qualquer pessoa pode doar, sendo pessoa física ou jurídica, sem nenhum problema. Você procura diretamente o programa, que ele fica aqui no Sesc Balneário, tem um cadastrozinho que a gente vai fazer com você, vai explicar para você como é que funciona o programa e vai combinar sua doação diretamente com o programa Mesa Brasil. Obrigada, doutora, pelas informações. Então é isso, Mariana, volto com você. Obrigada, Bárbara. Que projeto importante. Eu tive a oportunidade de fazer muitas matérias para mostrar esse projeto aqui nos nossos telejornais. Olha, gente, hoje às 9 horas, daqui a pouco, vai haver uma manifestação em frente ao IMPA. Bota a Cheia Vina Nascimento ao Vivo para mim, que ela vai falar para a gente qual é o motivo desse protesto. Cheia. Bom dia, Mariana. Estou aqui novamente. O motivo do protesto é o corte de verbas que está tendo em relação ao IMPA. Os colaboradores vão se reunir hoje às 9 horas da manhã para realizar essa manifestação lá na frente do IMPA, cobrando mais verbas para poder desenvolver os projetos de ciências e tudo. E esses projetos são desenvolvidos por alunos da pós-graduação e graduação da instituição. Então, eles estão sendo tirados os cortes de verbas e os trabalhos ficam impedidos. A gente sabe que o IMPA desenvolve vários projetos, tanto para a Amazônia quanto para o Brasil. E está cada vez mais reduzido. O número de funcionários vai diminuindo. O IMPA tinha 1.200 funcionários, agora tem um pouco mais de 500 funcionários. Então, menos da metade do que no início do ano. Então, estou cobrando. E amanhã, em relação ao dia da Amazônia, eles estão fazendo essa manifestação hoje às 9 horas na frente da sede do IMPA. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Chevena. E nós vamos acompanhar, é claro, essa manifestação, trazer para você todas as informações no decorrer dos nossos telejornais. E olha só, gente, amanhã acontece a 25ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas. A expectativa é de que esse evento reúna cerca de 5 mil pessoas aqui na capital. No cartaz, o lema deste ano. Palavras como não a violência, não a corrupção, não ao racismo. Tudo para chamar a atenção. Frentes de igrejas católicas da capital estiveram presentes. A programação vai ser realizada no dia 5 de setembro, em uma Romaria das Águas. A expectativa é reunir 5 mil pessoas em uma caminhada de 5 quilômetros. A caminhada vai sair a partir das 5 horas da tarde. Começa na rotatória do distrito de Cacau-Pireira, percorre toda a ponte Rio Negro e termina aqui em Manaus. Mesmo com dificuldade, o bispo não deixou de participar da abertura e falou da importância da participação do fiel. Eu acho que o simbolismo da ponte é muito bonito. Ponte é aquilo que une as pessoas. Ponte é aquilo que une o progresso, o desenvolvimento. Ponte é o cartão postal da beleza da cidade. Um ato em memória às pessoas que morreram na ponte Rio Negro também vai ser realizado, já que estamos na campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção ao suicídio. Até hoje, 58 pessoas se suicidaram no local. Povos indígenas e o grupo SOS Encontro das Águas também vão fazer parte do evento. Então, é necessário fazer com que essas vozes tenham esses clamores para que em algum momento o poder público ou até mesmo aqueles que de uma forma ou de outra provocam essas realidades, elas possam ter esse olhar para a população. A 25ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas tem o objetivo de reunir movimentos sociais e despertar a população para a solidariedade, organização e renovação da esperança. Uma reflexão sobre os direitos e os avanços democráticos que estão sendo ameaçados. É evidente que esse grito é um grito de esperança, mas também é um grito por justiça, por liberdade e um grito por direitos. É um assunto importante que requer a atenção e a ajuda de todos, né? Olha, gente, amanhã é feriadão, feriado prolongado para muita gente, né? E tem programação especial aqui na capital. Amanhã tem a 6ª edição do Passo a Passo. É um evento que reúne aí arte, cultura e gastronomia lá no Centro Histórico de Manaus. Vamos ver. A programação começa nesta quinta-feira e vai até o domingo. A promessa é de agitar o Centro Histórico com atrações nacionais e locais como Ludmila, Zeca Pagodinho e a sensação do brega, Guto Lima. A 6ª edição do Passo a Passo espera receber cerca de 70 mil pessoas por dia. A novidade deste ano é a ampliação do espaço para mais um palco, o da Banana. Além do palco Banana, o evento vai contar com mais três palcos. Pão Cher, Coreto e Arena. Outra novidade é o passinho, que trará opções de lazer e brincadeiras para a criançada. Nesta terça-feira, o prefeito destacou a importância de valorizar o Centro Histórico. Uma cidade que não cuida do seu Centro Histórico, ela não está cuidando do seu espírito. Ela está esquecendo o seu passado, ela não está tendo um presente lúcido e ela não terá futuro nenhum porque simplesmente ela deixa de existir. O evento faz parte da programação dos 350 anos da cidade de Manaus. E olha, a gente vai ter mudança no trânsito, também no transporte coletivo aqui em Manaus, durante os eventos da Semana da Pátria, durante aí os desfiles estudantis e militares. Vamos saber dessas mudanças ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz mais informações para a gente. Bota lá na tela para mim. Olá, Bárbara. A gente está esperando restabelecer aí o sinal da Bárbara, né? Vamos voltar com ela daqui a pouquinho? Vamos mostrar as fotos, então, dos nossos telespectadores. Muita gente assistindo o Seis Horas Notícias e a gente fica muito feliz, é claro, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia. Bota para mim aí, Manu. Bota para mim aí os meus telespectadores. David Flores, que lindo! Igor e Daniel do Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Um abraço para vocês, meus queridos. O Mário do Nova Cidade, nosso querido bairro da Zona Norte de Manaus. Olha que linda a Yasmin, lá no Educandos, na Zona Sul, prontinha para ir para a escola. Um beijo, princesa! A Iraci da Cidade Nova, flamenguista de coração, lá na Zona Norte com a gente também. Iraci, um abraço! Como é o nome dela? Tiziane do Petrópolis, tomando aquele cafezinho e ligadinha no Seis Horas. O Richard do Aleixo também está ligadinho com a gente. A Dani da Cidade de Deus também fez uma selfie bacana aí, né, Dani? Um beijo para você. Que lindo! Santiago do Alfredo, nascimento com coraçãozinho e óculos. Gostei, hein? Um beijo para você. Agora sim a gente chama a Bárbara Mitoso para saber dessas mudanças no trânsito e também no transporte coletivo durante a Semana da Pátria, Bárbara. Não, não, não. Caiu de novo o sinal da Bárbara, né? A gente está sem contato com a Bárbara. Vamos ver se a gente volta daqui a pouquinho. Tem mais fotos dos nossos telespectadores, então? Para a gente colocar. Então está certo. A gente vai colocar, então, amanhã as fotos dos nossos telespectadores. Já agradecendo a sua companhia. Agradecendo a sua audiência. Amanhã é feriado. Olha, cuidado no trânsito, viu, gente? Hoje à noite já vai ficar bem complicado o trânsito. Amanhã tem as interdições aí, principalmente nos arredores do Sambódromo ali. Então, atenção motorista para evitar acidentes. Mas, olha, amanhã cedinho eu estou de volta aqui para trazer muita informação, muita orientação para vocês aí. Fica ligadinho com a gente que amanhã às seis em ponto a gente está aqui te esperando, tá bom? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri